Responde aí minhas mensagens Atende aí minha ligação Foi ontem já tô com saudade De você no meu colchão I love you baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti É hit, cachorrão Estou pensando em ti Responde aí minhas mensagens Atende aí minha ligação Foi ontem já sinto saudade De você no meu colchão I love you baby Estou pensando em ti 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 Obrigado.